Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês o mod de mísseis teleguiados Sim, o mod onde estará adicionando mísseis que vão pra direção onde você quiser e vai explodir tudo né Bom, eu já peguei tudo que o mod vai estar adicionando aqui né Bom, pra vocês baixarem o mod é só vocês descerem aí a descrição, baixem, é só um JS, não precisará de textura Daí vocês instalam o JS aqui no seu Block Launcher e pronto né Bom, eu recomendo que vocês não usem esse Tumani Items aqui ó, que é o Toe Box Mas se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando também que o mod vai estar funcionando de boa né É porque tipo assim, aparece um monte de mísseis aqui né Mas se vocês preferirem estar utilizando, é só vocês pegarem assim ó Sem tocar nesse monte aqui, porque não tem nenhuma diferença né Bom, o mod vai estar adicionando esse pauzinho de Blaze aqui, que na verdade é Vara Incandescente o nome dele Só que não vai substituir a Vara Incandescente Só vai ser um item mesmo, só a textura dele que é parecido Porque ó, vou mostrar pra vocês aqui agora Aqui ó, aqui está a Vara Incandescente né Beleza? Aqui ó, Vara Incandescente E aqui está o Position Definer Então vai ser itens diferentes Então não venha falar com o Matabugado que está certinho isso aqui né Beleza galera, como que vai estar funcionando esse mod? Vocês vão pegar isso aqui, que é o Míssel Plataforma Maker E vão tocar no chão Vai nascer isso aqui, que é meio que um controlador né E a posição onde vai ficar o míssel Vocês vão ir aqui com esse Conver... Sei lá, qualquer tipo de míssel que vocês quiserem né Esses são os mísseis que o mod vai estar adicionando Eu vou querer esse aqui né Bom, pra vocês estarem selecionando o lugar que vocês querem que exploda né Vocês vão pegar o pauzinho de Blaze aqui ó E vão tocar aonde você quer que exploda No meu caso, eu quero que exploda aqui Agora vamos estar ativando né Beleza? E por que deu o Míssel? Eu acho que tem que ser com esse item né Sim, parece que é isso mesmo né Porque eu toquei e agora funcionou Cadê o míssel cara? Cadê esse míssel? Será que ele já foi para os céus? Ah lá, ele está caindo aqui Pelo jeito ele está caindo ó Ele vai cair aonde eu tinha selecionado ele ó Vai caindo, devagar, vai devagar Você tem que tocar com esse item aqui para estar funcionando né E olha a explosão Não foi tão grande cara? Porque tinha água aqui né, para atrapalhar Mas bom, agora eu vou estar mostrando esse míssel aqui ó Coloquei ele aqui certinho Deixa eu quebrar isso aqui né Esse míssel parece que a explosão dele é um pouco mais forte né Eu vou trazer esse míssel para explodir Sei lá, em cima dessa árvore aqui né Agora vamos estar tocando lá para ativar o míssel Beleza E cadê ele? Será que já está no alto? Ali ó, ele já está caindo ali em cima né Bem rapidinho até para o míssel estar subindo lá para os céus né Beleza, será que tem como subir em cima dele? Se tem como eu ia ficar bem feliz né Ah, parece que não Caraca, explodiu tudo Explodiu tudo Como vocês podem estar percebendo A explosão foi um pouco maior E porque pegou no mar Não ficou tão grande né Agora os mísseis que eu vou estar testando Eu não vou fazer mais perto do mar né Bom, vamos ter esse míssel aqui Que parece um míssel de esmeralda né Bem da horinha Vou estar quebrando isso aqui Coloca ele E assim Opa Ah, eu não defini a posição onde eu vou querer o míssel né Eu tinha esquecido disso Vamos aqui agora O lugar que eu vou estar explodindo eu já sei Vai ser naquela montanha ali né Ou seja, vai ser totalmente explodida a sua montanha Deixa eu tocar no topo dela Beleza Eu já marquei a posição E vamos estar ativando agora O nosso míssel teleguiado Beleza Ele já está indo lá Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada para ver se ele já está explodindo Pera aí Cadê você míssel teleguiado? Caraca, cadê ele? Ih, caraca Cadê o míssel teleguiado? Opa, cadê ele? Será que não pode ir tão distante assim? Eu acho que é isso né Ah não, ele está descendo aqui ó Sabe o que é fera? Porque ó Olha aí embaixo dele Aqui na verdade em cima dele né Tem um negócio de esmeralda Que nem eu estava segurando E eu acho que meu block launcher vai crachar né Caraca, meu Deus Caraca, meu Deus Que que aconteceu aqui? Olha o tamanho dessa explosão Caraca, pegou até aqui ó Pegou até onde não era para ter pegado Caraca Que explosão foi essa? Bom, eu só vou estar testando mais esse míssel aqui Porque eu quero que vocês testem Esse ender míssel Que esse míssel Ele vai fazer uma explosão Que eu vou deixar vocês na curiosidade Porque vocês tem que baixar Para saber Mas eu vou te dar uma dica Você não faça isso No seu mundo survival Porque vai ser muito ruim Bom, eu vou tocar nessa pedra agora E vamos ativar o último míssel Que eu vou estar mostrando aqui para vocês né Beleza? Deixa eu tocar aqui E cadê o míssel? Já foi lá eu acho né Era para ele estar subindo né Bom, nas outras versões Ele estava subindo lá no céu Mas agora não Agora ele só está descendo mesmo Deixa eu achar ele Onde eu tinha tocado mesmo E caraca Eu vou... Ali ó Olha lá O míssel já está descendo E está prestes a acabar Com o mundo de Minecraft Em 3 2 1 Agora que crash O meu Block Launcher Meu Deus Caraca Eu acho que o meu Block Launcher crashou Se crash... Nossa Se crashou Eu vou ter que dar um corte Meu Deus O que aconteceu aqui? Galera O meu Block Launcher crashou Aqui né Como eu disse para vocês Tem que ter um dispositivo bom E tudo mais né Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal né E galera Hoje eu já postei Dois mods né Um mod De itens de esmeralda E também um mod Que estará adicionando Mais armaduras Aqui no seu MCP Então se você está interessado Confere aí a descrição Que está muito fera Os mods né Mas é isso galera Me siga lá no Twitter E até mais Ok